Vamos ver a agenda nesta quarta-feira, ó, cinco dias para terminar, hein? Hoje e mais quatro, vamos conferir a agenda então nesta quarta. A quarta-feira de Oktoberfest já começou com música ao meio-dia no Biergarten com Faz Group. Três da tarde tem o musical Guarani, seis horas sobe no palco a banda Diverzon. Quinze para as nove tem o show dos Velhos Camaradas e onze e meia é a vez da Rock Soul Alebend Band. No setor um, sete da noite a música começa com a banda The Phibes. Nove e meia sobe no palco a banda Diverzon e quinze para meia-noite quem faz a festa é a Tropical Band. No setor dois a banda Cruzeiro inicia os trabalhos às sete horas da noite. Já às nove e quinze tem estreia na Oktoberfest de Blumenau com um show internacional do GDC Entertainment. Dez da noite tem a banda Bavária e onze e cinquenta e nove é a vez da banda do Caneco. No setor três quem sobe do palco a partir das sete da noite é a banda Madame Frau. Nove horas tem a apresentação do grupo folclórico Freudenschaft. Nove e quinze outro grupo folclórico, o Eintracht. E nove e meia tem o show com os Montanari. Já na praça de alimentação, duas da tarde tem o grupo folclórico AFG. Três horas bonecas dançarinas. Quatro da tarde banda House Musicantem. Sete da noite tem o equilibrista do Shoppe. Oito horas se apresenta o grupo folclórico da FURB. E nove da noite é a vez do Shoppe em Metro. Oito horas se apresenta o grupo folclórico da FURB. Oito horas se apresenta o grupo folclórico da FURB. Oito horas se apresenta o grupo folclórico da FURB. Oito horas se apresenta o grupo folclórico da FURB. Obrigado.